Salve, salve, meus queridos! Eu, Renato Cariani, convido a vocês estarem nesse quadro aqui comigo no meu canal. Cariani responde pra vocês. Primeira pergunta aqui do Carlos. Carlos me pergunta, Renato, pra que serve o HCG? E é verdade que o HCG ajuda no emagrecimento? Bom, primeiro ponto, vamos entender o que é o HCG. HCG é gonadotrofina coriônica humana. Ela é um hormônio produzido pelas mulheres em fase de gestação. Por que criou-se o conceito de que o HCG emagrece? Porque um pesquisador criou uma dieta, a tal da dieta do HCG. Onde ele administra doses de HCG, administrava doses de HCG nos seus pacientes. Juntamente com isso, ele montava uma dieta hipocalórica. Ou seja, uma dieta de baixas calorias. Dentro da mulher grávida, quando ela começa a produzir esse hormônio, o HCG tem várias funções. Uma delas é sinalizar o nosso metabolismo de que você precisa utilizar mais células de gordura, porque você precisa alimentar o feto que está se desenvolvendo no corpo da mulher grávida. O que o pesquisador entendeu? Bom, se o HCG tem essa capacidade de aumentar a produção de lipólise, ou seja, aumentar a quantidade de quebra de gorduras como fonte de energia para uma mulher grávida, por que não para uma pessoa? Basta a pessoa utilizar o HCG. Juntamente com isso, ele montou uma dieta restrita em calorias. 500, 1000 calorias no máximo. A pessoa comia muito menos calorias do que ela precisava e utilizava o HCG. Entendendo que o HCG ia fazer com que esse déficit de calorias fosse utilizado pela gordura localizada da pessoa. E a pessoa se manteria alimentada. O problema, gente, é que você não precisa do HCG para isso. O seu corpo já vai fazer isso. Se você comer menos calorias do que você precisa, o seu corpo vai utilizar a sua gordura localizada, a sua gordura, como uma reserva de energia. Convertendo essa gordura em glicose, através de um processo que a gente chama de cetose, quebrando essas gorduras em glicose e disponibilizando na corrente sanguínea. Você não precisa do HCG para isso. E não existe nenhuma pesquisa validada que comprove que o uso do HCG realmente é eficaz como um estimulador de lipólise. Beleza? Agora vamos falar sobre homens e HCG. O HCG, a estrutura molecular do HCG, ela é muito parecida com o hormônio que os homens produzem, chamado hormônio luteinizante, ou também conhecido como LH. O hormônio luteinizante, ele é o precursor da produção de testosterona. Nós produzimos o hormônio luteinizante e a partir dele nós produzimos a testosterona. Aí sim, aí o HCG funciona. Quando você faz uso, você é homem do HCG, você aumenta muito a sua produção de luteinizante. E automaticamente a sua produção de testosterona sobe muito. Então aumenta muito o libido e aumenta a produção natural. Você fica mais disposto, mais forte, mais vigoroso. Os fisiculturistas geralmente utilizam o HCG para estabilizar o eixo HPT após um ciclo hormonizado. O que acontece? Quando você corta o uso do hormônio exógeno, o seu corpo está sem produção natural. E essa reativação do sistema todo deixa o seu eixo HPT muito instável. E talvez você demore um tempo para estabilizá-lo naturalmente. Por isso que os fisiculturistas utilizam o HCG. Porque com a entrada do HCG, essa estrutura molecular que ele tem, parecida com o hormônio luteinizante, o corpo aumenta e acelera rapidamente a produção natural do hormônio da testosterona endógena, que é o seu hormônio natural. Então o HCG serve para isso, tá bom pessoal? Cuidado inclusive com o HCG, viu pessoal? O uso de HCG sem um acompanhamento médico é um dos principais instabilizadores de... Instabilizadores existe? É des... 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 Eu vou trocar. O HCG sem uso de uma orientação médica, ele pode desestabilizar o seu eixo HPT. E principalmente pode te trazer ginecomastia. Porque o excesso de produção, mesmo que seja natural da sua testosterona, pode gerar ginecomastia sim. Tá bom? Valeu pessoal. Próxima pergunta é do... Jefferson. Jefferson me pergunta. Renato, não vou perder peso ou ganhos se fizer cardio em fase de off? Bom, bulk ou off é o momento onde nós temos que construir uma aça magra. As pessoas confundem muito off com uma fase de estar relaxado, não estar focado na dieta. Ah, eu tô em off, vamos comer um hambúrguer. Ah, eu tô em off mesmo, vamos comer uma pizza. Não, gente. Isso não é off. Isso aí, existe também essa fase, esse momento. Nós chamamos esse momento de cruise. Você está desencanado, você não tá em preparação. Uma preparação se começa já no off, no bulk. Como é que você faz um bowl of season? Primeira coisa, não se esqueça. Bata os macros em grandes quantidades. Se você não tiver condições de ir ao nutricionista, assistam os vídeos com credibilidade. Tem vídeos nossos lá na Integral TV ensinando até a montar a sua própria dieta. Faça um bom bulk através de alimentos de verdade. Segundo, não dispensa o cardio pessoal. Sabe por quê? O cardio é pra garantir a qualidade do seu físico. Off season. Claro, é um momento que você não vai estar na pele. Você não vai estar rasgado. Mas também não tem que estar gordo. Também não tem que estar retido. Quando você come muito, o seu corpo tende a reter líquidos. Pra metabolizar todo esse alimento. Um cardio ajuda você a liberar um pouco dessa água. Um cardio pela manhã vai deixar você muito mais disposto durante o dia todo. O seu treino à noite vai ser melhor porque você vai estar muito mais disposto. A retenção de líquido gera mal-estar, dificuldade de respiração. Você sua por qualquer coisa. Não é bom. Cardio é saúde e cardio é vida. Você precisa manter o cardio. Claro, numa fase de pré-contest, numa fase de definição, você quer colocar um shape lindo pra ir pra praia, aí você tem que malhar no cardio mesmo. Fazer um até dois cardio por dia, dependendo da situação. Agora, numa fase de construção, no bulking ou no off-season, como vocês conhecem, não abandona o cardio. Pelo menos umas três vezes por semana, faça um cardio pela manhã. Não tem tempo de fazer pela manhã. Faz um pouquinho aí, uns 20, 25 minutos de cardio pós-treino. Mas perca um pouco dessa retenção e reduza um pouco o seu BF pra manter um BF controlado, que vai ficar muito bom esse seu off. Tá bom? Valeu. Meu amigo, Renato, atleta de Maringá. Salve, Renato. Eu falei que eu ia dizer que essa pergunta era sua, então tô te caguetando mesmo. Mas é uma dúvida que ele tem. Apesar de ele não ser um usuário, ele tem essa dúvida. E vamos lá. Renato, por que tantos atletas usam maconha? Por que tantos atletas defendem a maconha? Principalmente alguns atletas pró-americanos e alguns atletas que já não estão mais na ativa dizem que a maconha fez e faz muitos benefícios pra preparação dele. Afinal, a maconha ajuda ou atrapalha um atleta? Pessoal, a palavra maconha é uma palavra pesada, né? Vamos falar cannabis, fica mais bonito, tá? Que é o nome da planta que é a própria maconha. Cannabis, primeiro, pessoal, você precisa entender o seguinte. Em alguns países ela já é considerada, o princípio ativo dela já é considerado um medicamento. Porque tem algumas bases de estudos científicos que validam a cannabis pra algumas coisas. Primeiro ponto, dores crônicas. Já é utilizado pra dores crônicas em alguns países, nos Estados Unidos, por exemplo, em muitos estados. É utilizado o cannabis para dores crônicas. Atleta de fisiculturismo, principalmente os mais velhos, convivem com dores crônicas. É muito complicado você analisar toda uma rotina e um histórico de um atleta de fisiculturismo e imaginar que não vai gerar impactos. 10, 20 anos agachando pesado. 10, 20 anos fazendo supino pesado. 10, 20 anos treinando feito louco, fazendo dieta, desidratando, reidratando. Transformando o seu corpo numa máquina feroz que vai muito, mas muito além do ser humano comum. Então, você olhar um atleta de fisiculturismo pró, ele não é mais um ser humano comum. Ele já é um super herói. Olha a anatomia, o físico dele, não é normal aquilo. E gera impactos. E os maiores impactos no fisiculturista, principalmente os mais velhos, são as dores crônicas. E muitos deles usam o cannabis justamente por isso. Pra amenizar essas dores, porque já é comprovado que o cannabis tem essa força, esse poder analgésico de reduzir dores crônicas. Tá bom? Esse é um ponto. Outro ponto, o que um fisiculturista, qual é a maior guerra que um fisiculturista trava? Principalmente um peso pesado. Com garfo. Um fisiculturista vive pra comer muito. E comer muito, às vezes, não significa ter apetite. Todos nós sabemos, já é comum saber, que o cannabis é uma substância que produz muita fome na pessoa que faz uso. Então, muitos atletas usam o cannabis pra aumentar a sua fome, pra aumentar o seu apetite e bater todos os macros que tem que bater no dia. Porque é muito fácil você bater os macros comendo pizza e hambúrguer. Aí eu acho que nem precisa do cannabis. Mas, pra bater com batata doce, arroz, frango, batata inglesa, ovo, peixe, fica difícil. Tem atletas que fazem seis refeições de um quilo de comida a cada refeição. E o terceiro ponto é a questão de muitos atletas utilizarem o cannabis como um pré-treino. Por quê? O cannabis, ele reduz a ansiedade. Reduzindo a ansiedade antes do treino, você aumenta a sua concentração, o seu foco no treino. Além do fato de ela retardar a fadiga. Então, muitos atletas utilizam antes de treinar pra ficar mais concentrado no treino, ficar mais concentrado e reduzir a fadiga. Porque muitos deles tem treinos muito volumosos. Então, treinar uma hora, uma hora e quinze, uma hora e vinte pesado, às vezes a fadiga vence você. Com o uso do cannabis, muitos deles fazem isso. E outra coisa, ele gera dependência. Você pode falar o que for, tal, tudo, mas ele gera uma dependência porque eu não conheço ninguém, entendeu, que fumou maconha durante dez anos e fala assim, agora eu não fumo mais maconha. Eu fumo há trinta anos, todos os dias. Todos os dias, não pulo nenhum. E não tô viciada. Não fumo, mas ó, deixa eu te falar, não tenho preconceito nenhum contra quem fuma, tá gente? Pelo amor de Deus, não tenho preconceito nenhum. Eu não fumo porque eu particularmente nunca senti necessidade disso. Não me sinto necessário disso, tá bom? Valeu? É nóis. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido as respostas, as perguntas. Não se esqueçam, as minhas respostas aqui não são opiniões pessoais e nem estímulo a nada. Eu recebi esses dias uma mensagem de uma pessoa dizendo Ah, Renato, cuidado com o seu canal. Às vezes você tá explicando sobre a testosterona, você está incentivando as pessoas a fazer uso de anabolizante. Pelo amor de Deus. E anabolizante, hormônios, testosterona, não é uma palavra proibida aqui. São medicamentos validados e qualificados. O que nós estamos aqui é ensinando e conversando com vocês pra que vocês absorvam conhecimento. Mas que tomem sempre as suas decisões pessoais. Mas bioquímica, fisiologia, farmacologia e esse universo da química que eu acho que eu posso contribuir pra vocês é muito válido, tá bom? Deixe a sua pergunta. Quem sabe a sua pergunta não seja a próxima selecionada. Deixe um comentário construtivo. Compartilha pra aquele teu amigo que de repente tinha essa curiosidade e não sabia a resposta. Fazemos isso pra vocês. É nóis, valeu!